O que é isso? 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 O que é essa receita, né? Este как é o que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é o que é? O que é isso? O que é o que é ensinado? É correria, mas tem que ser assim, tem que ser para estudar, não pode parar de estudar, né? Vou lá com você com a diretora, aí assinei a matrícula do Bill hoje. E esse rapazinho eu boto amanhã, amanhã passa a matrícula dele, que é para se tomar com os outros e aprender. É difícil a correria, mas a gente não pode desistir, né? Sempre que tem tem que lutar para os nossos filhos, para os nossos sonhos, né? E eu estou muito feliz que ela está melhorando, né? Quando a gente está fazendo tratamento, que o doutor disse que está melhorando, a gente vê o resultado do tratamento, né? E está dando tudo certo, graças a Deus. Pois é, é isso aí, a vida é assim, né? Agradecer a Deus, né? E muito problema pior que a Cisa tem, né? Eu conheço muito por aqui, mais pior que o dela. E a gente pediu força a Deus e lutar, né? Enquanto a gente tem vida, tem que lutar por as coisas, né? Eu vou mostrar aqui para vocês o negócio da receita, tá bom? Está aqui na frente, eu vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu virar aqui a câmera. Essa é a receita nova aqui, ó. Quinta-feira, dia 9 de fevereiro de 2023, às 9h41,50, né? Foi atendido. Aqui o remédio, ó, ficou o mesmo, ó. Ele aumentou esse da licose dela, ó. Era de 500 gramas, ficou 850. Só esse exame aqui está alterado. Os outros está tudo ok, ele falou. Está vendo? Ó. O doutor Ricardo Alecrim, aí, ó. Aqui embaixo, o endereço dele é um doutor médico muito bom. Aí, ó, para você ver aqui a receita que foi de hoje, né? Que vai ficar. E é isso aí. O remédio que a mulher mandou tem muito, graças a Deus, está por causa de dia. E aqui é as outras que é para comprar o remédio. Essas é a branca. Quando faltar, é assim, já está para comprar os outros remédios. Pois é, é isso aí. Você vira aí a receita, né? O doutor passou. Eu vi os exames dela, estava tudo ok. A pressão estava 12 por 8, né? Graças a Deus. Eu fiz um videozinho, nós chamamos o café lá. Lançando o café. E é isso aí, pessoal. Olha aqui. A parte que você mostra aqui, ó. Olha aqui. Olha aqui. O que é isso aí? Isso aqui é para o doutor. Para o doutor? É o que é isso aí? Isso aqui é para a mamãe. E é? É. E é? É a receita? É receita. É não. Eu também acho. Ei, já viu ontem? Diga os inscritos aí que vai estudar. Eu vou estudar. Vai estudar. Diga na rainha. Tira isso aí. Diga na Raizabel. Na Raizabel. Vira daqui para ver. Diga no colégio Peito Tenoro. No colégio Peito Tenoro. É. No grupozinho, né? Mas tem um rebate de coleguinha. Diga aí. Coleguinha. É. Para dar um amiguizinho, né? Pois é isso aí, pessoal. Depois eu termino aqui o vídeo. Beleza? Agora eu tomo um banho. Dá uma espécie. Valeu. O Machado está vindo aqui o vídeo para vocês. Tchau, tchau, tchau. Diga um abraço a todos os nossos inscritos. Um abraço. Manda um beijo para eles. Um beijo. Para não perder esse vídeo. Olá, gente. Tudo bem com vocês? Cheguei de viagem, graças a Deus. Deu tudo certo. Só deu um pouquinho a talicose. Mas ele passou o remédio mais forte para mim ficar tomando. E de resto, eu estou bem, graças a Deus. O remédio continuou mesmo, porque eu pensei que ele ia diminuir. Diminuiu nada. Ele disse que eu estava ficando boa agora. Aí tem que continuar com a mesma medicação. Tomando. Mas se é para o bem da pessoa, o certo é tomar mesmo. É isso aí. Agora descansar um pouco. Estou todo moído, né? Você viu na viagem? É. Pode se sentar por ali. Vai estudar agora. O cidadão está com moral. A gente não quer falar agora. Coitada. Pois é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Cida é aqui. As eleições estão ali. É isso aí. Um abraço a todos, né, Cida? Fiquem todos com Deus. Um abraço a todos. Tchau. Tchau. Dê tchau, Paticinho. Dê tchau, Paticinho. Fala aí. Fala. Diga tchau, gente. Fale. Tchau, gente. Tá com birra. Tchau, tchau. Obrigado.